Olá, seja bem-vindo, eu sou a Silvana, aqui do Ateliê Artes e Fofura. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz essa mini tábua de passar. Gostou? Vem comigo! Olha só, a caixa, vocês podem ser uma caixa que você tiver, tá? Não precisa ser uma caixa específica, só que a única coisa que vocês têm que atentar é, no caso, se vocês acharem uma caixa grande. Pra não ter essa divisa aqui, ó, tá bom? Eu acho que é bem mais fácil, tá bom? Cortar quatro, né? Quatro medidas. No meu caso, foi quatro pecinhas de papelão, né? Na medida de 31 por 37. Eu cortei todos eles ali com estilete, né? Depois recortei com a tesoura, o que faltou pra recortar. Aqui os quatro estão cortados, prontinho. Aí eu vou arredondar. Com o cone de linha, tá? Aí, pra arredondar, vocês pegam uma coisa redonda, né? Que vocês tiverem aí. Eu fiz com a linha, porque é o que é mais fácil aqui pra mim. Se tiver gostando do vídeo, não esqueça de dar um like, tá bom? Vocês vão arredondar nos quatro papelão. Em um lado só, tá? Da largura ali, vocês arredondam dois lados. E o outro lado, vocês deixam quadrado. Eu risquei todos, né? Depois de riscado, vou pegar a tesoura e vou cortar os cantinhos, né? De dois lados. Em todas, em toda a parte do papelão, das quatro partes. Aqui, todos eles cortados. Vamos acertar bem, pra ficar tudo o mesmo tamanho. Pra nós colar. Pra fazer a colagem ficar tudo certinho, né? Agora, todas cortadas. Eu vou pegar e passar cola. Eu uso essa cola aqui, mas é a cola de escolar da Cerco também. Eu pego um pedacinho de papelão e, ó. E espalho. Vocês escolhem uma caixa grande pra não ficar essas nervuras aqui, tá bom? Olha só. Quando a caixa tiver com esses buraquinhos aqui, ó. Assim, vocês põem o contrário, tá? Sempre do contrário, uma pra outra. Vamos colar. Agora, nós colocamos novamente a cola. Espalhamos. Colocamos a outra caixa. Se vocês arrumar um papelão mais grosso, pode ser só três camadas. Como meu papelão é pequeno, que teve essas nervuras aqui, eu vou pôr um pouco de fita crepe pra ajudar a firmar a cola. Aqui, vocês podem fazer maior ou menor aqui, é a medida que vocês acham que é bom pra vocês. Olha só, depois de todos colar, né, que você já colou as camadas, você vai pegar e vai reservar aqui. Agora, pega os dois tecidinhos. Eu já recortei aqui, ó. Eu já recortei aqui, mais ou menos, o tamanho do nosso papelão. Vamos pegar e vamos riscar em volta aqui, ó, do papelão. Fizemos esse risco aqui, nós vamos aumentar um centímetro. Aqui, ó, um centímetro. Nós vamos, nós não vamos fazer a costura aqui, nós vamos fazer nesse aqui, ó, um centímetro a mais. Que quando nós colocar a nossa... A manta acrílica, né, ele ficar o saquinho folgadinho, tá? Eu vou passar a costura aqui e já mostro pra vocês. Olha só, a costura feita aqui. Agora, vamos desvirar. Desviramos. Vamos pegar o nosso papelão e vamos vestir ele. No nosso papelão. Por isso que tem que deixar um centímetro a mais, tá? Da risca do tamanho dele. Agora, vamos pegar a nossa manta acrílica e vamos colocar... Mais uma dica. Deixa eu tirar aqui. O redondo tem que ficar aqui, tá? Agora, nós vamos pegar a manta acrílica e vamos vestir. Vamos pegar a manta acrílica e vamos vestir. Eu coloquei duas mantas acrílicas, porque a minha é bem fininha, tá? Pra quem tem a manta mais gracinha, uma só basta. Acerta bem. Quem quiser fazer só de um lado, aqui no caso, já estaria pronto. Aí, vim aqui e costurava aqui. Como eu quero fazer duplo, eu vou colocar a manta acrílica desse lado também. Duas mantas, tá? Eu acho melhor fazer duplo, porque o lado que você pegar pra passar, tá certo. É o lado certo. Vocês acertam bem. Pra não ficar aqueles... Feito isso, ó. Colocamos, no meu caso, que é duplo, né? Dos dois lados. Agora, vou na máquina novamente. Eu vou pegar... Dobrar... Mais ou menos... Um dedo... E vou passar a costura aqui, ó. De fora a fora. Agora, tá quase pronta a nossa talbinha. Agora, costurado, ó. Costuradinho, tá pronta a nossa talbinha. Pra nós passar coisas pequenas, né? No nosso artesanato. É bem mais prático. Simples. Espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo. Quem gostou, compartilha. Comenta se vocês gostaram. Olha só. E até o próximo vídeo.